Vou mostrar para vocês agora uma história muito legal. Uma menina que já sofreu bullying, teve depressão por não aceitar a própria aparência. Depois de vencer a doença, ela participou e ganhou o Miss Death Model. Jamile Souza Palmeira, de 17 anos, agora vai participar da etapa nacional do concurso de beleza. E claro, gente, ela já embarcou, já foi para São Paulo. E a gente está aqui, super confiante que ela vai trazer esse título aqui para a cidade. Vamos ver. Meus pais me inscreveram no Miss Death Model, que foi o concurso que eu ganhei em primeiro lugar. Confesso que foi uma coisa que eu não esperava. Eu fiquei assim, meu Deus, será que eu vou ser capaz de ganhar? E aí eu dei o meu melhor quando eu subi no palco. E aí os jurados me escolheram, só tenho a agradecer. Foi extraordinária a sensação de ser Miss. E agora eu vou viajar para São Paulo para concorrer o Miss Brasil Model. Lembrando que a nossa Miss estará, estará no próximo São Paulo, Osasco Fashion Week. E eu espero trazer esse título para casa. E eu quero também o apoio de vocês, me seguindo nas redes sociais. Meu arroba é Jamile Linoar. E eu conto com vocês. Um beijão. Viu lá, Gabrielzinho? Boa sorte, viu, Jamile, que você traga o título aqui para o DF. É só fazer o carão, né, Jaque? Faz um carão e vai embora. E ela tem um portão, não tem, menina? Super gostei, gostei!